O programa Segurança e Cidadania está de volta. Deixar aqui meu abraço afetuoso para todos os militantes do movimento negro do nosso país. Estamos saindo a semana da consciência negra, então é importante que nós reflitamos a importância do elemento afrodescendente na cultura do nosso país, na política, na gestão, nos esportes, no nosso dia a dia. Muito lamentável que não haja essa igualdade de oportunidade para todos. O negro foi trazido de África sem o seu consentimento, foi arrastado, foi explorado e não participou das benesses do poder, das benesses das riquezas que ele ajudou a produzir. O dia 20 de novembro foi marcado com a morte de Zumbi dos Palmares. Negro, forte, liderança, resistência do povo negro. Que não morreu com a sua queda, com a sua morte, mas que está presente na luta, na batalha do dia a dia, por melhores condições de vida, por mais segurança, por mais igualdade. Ou seja, essa consciência de valorização. Axé para todos e que vivas Zumbi dos Palmares nas nossas ações. O programa de hoje, nós vamos abordar como foi a inspeção sindical da direção do Sindipol LG, lá em Três Marias, na 4ª Delegacia de Comarca de Três Marias. O prédio com sérios problemas de infraestrutura, falta de efetivo, muitas irregularidades que foram ali averiguadas por nossa equipe e que precisam de ser sanadas. A direção do Sindipol vai em loco e vai cobrar das autoridades melhoras nas estruturas daquele prédio e também cobrar, continuar cobrando o nosso tão sonhado, tão reivindicado concurso para o cargo de investigador. E também mais investimento nas delegacias do interior. Não basta o governo fazer uma propaganda aqui na capital, nós precisamos de investimento nos 853 municípios para atender os 20 milhões de mineiros que precisam de segurança, segurança de qualidade. O programa de hoje também vai abordar como que está o debate da extinção do FUNPEG, a tentativa do governo do Estado de precarizar o direito de previdência e de receber as pensões dos servidores públicos. Pega todo mundo, isso, policiais civis, segmento do judiciário, segmento do Tribunal de Contas, Ministério Público, do Legislativo, não é mesmo? Então é muito sério isso. O governo poderia lançar a mão de outras alternativas, mas preferiu lançar a mão do Fundo de Previdência do Trabalhador. Um fundo que é super evitário, que garante quase 4 bilhões de reais para o direito da aposentadoria e do pagamento das pensões. Vocês vão ver a polêmica disso abordando os dois lados. O deputado Lafayette Andrada vai falar o posicionamento do governo e os dirigentes sindicais vão expor ali mais uma vez quais são os riscos, quais são as preocupações com o fim desse fundo. Com imagem de Pep Chileno, eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Nós vamos mostrar agora como foi a inspeção sindical realizada nessa semana lá em Três Marias. Delegacia em prédio antigo, mais aí da década de 90 e parece que parou no tempo. Uma cidade importante, uma delegacia importante, mas que parece que parou no tempo. Vamos lá comigo com imagem de Pep Chileno e de Roberto Coelho. A narração de Fábio Rodrigues, inspeção sindical em Três Marias. Agora, comigo na tela. O Sindipol MG, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, recentemente fez na cidade de Três Marias uma inspeção sindical. No alvo da inspeção, os diretores do Sindipol, Cláudio Souza, Geraldo Chaves, Wellington Kalil e Tarek Bruk, encontraram várias irregularidades na quarta delegacia da comarca de Três Marias. Num primeiro momento, os diretores do Sindipol MG esclareceram pontos da nova lei orgânica, aprovada ainda há pouco na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Observaram ainda as condições de trabalho no local e a necessidade de filiação ao Sindipol. Após a reunião, teve início a inspeção sindical, onde foi registrada uma ciranda de absurdos e irregularidades. Equipamentos de comunicação, vitais a facilitar investigações, estão mal acondicionados no chão, de qualquer jeito, em uma sala. Vidros de janelas quebrados, colocando em risco quem trabalha ali ou quem passa pela delegacia. Materiais apreendidos que se tornarão peças de inquéritos, como munição de vários calibres, celulares, entre outros objetos, amontoados em cantos da delegacia. As regras de prevenção contra incêndio também são desrespeitadas e esquecidas, com extintor de incêndio em péssimas condições de uso. Outro absurdo é a falta de funcionamento de equipamentos de informática na delegacia de Três Marias, sendo que depoimentos, intimações, oitivas e outras atividades que demandam o preenchimento por digitação são feitos em uma velha máquina de escrever no pátio da delegacia da comarca de Três Marias. Muitos carros e motos apreendidos, produtos de furtos e assaltos, estão sucateados, enferrujados, jogados, transformados em abrigo de lixo, onde certamente podem proliferar ratos, baratas, escorpiões, cobras, abrigando ainda larvas do mosquito da dengue. As viaturas que servem à Polícia Civil de Três Marias estão em péssima conservação, onde algumas estão paradas, aguardando o conserto, e outras, depois do desgaste, rodam arriscando a vida dos policiais civis que as usam. Muito grave essa situação aí. Nós estamos mostrando uma pequena amostragem do que acontece nos 853 municípios, em todas as unidades da Polícia Civil. Não pode mais ficar obsoleta, parada no tempo. Tem lei orgânica nova, inclusive dispõe em seus artigos, que a estrutura onde funcionam as delegacias tem que estar adequada, tem que ter acessibilidade, tem que ter um ambiente seguro, um ambiente harmônico. Isso aí que vocês viram não tem nada a ver com ambiente seguro e harmônico. O extintor de incêndio fora da data de validade, os culetes em tamanho diminuto, o policial fica parecendo que está usando o baby look. Isso é muito sério. Parabéns aí aos nossos diretores, o nosso Geraldo Chaves Júnior, diretor de assuntos do interior, ao Cláudio de Souza Pereira, que é o nosso secretário-geral do Sindipol, ao Elton Calil, nosso diretor de assuntos dos escrivães, também ao Tarek Brook, que esteve lá, nosso assessor de relações públicas. Dica de passagem. O Tarek voltou lá em Três Marias, há menos de dois meses atrás ele esteve lá, trouxe a gravidade da situação e nós estivemos agora em inspeção sindical propriamente dita. Ao Roberto Coelho, que esteve lá, viu de perto. Nós estamos, é muito sério essa situação. Máquina Olivetti para fazer carteira de identidade, as impressoras todas do século passado, isso é muito grave. Vou chamar aqui agora para comentar um pouco disso também, o nosso especialista em segurança, Toninho Pipoco, que é vice-presidente do Sindipol, presidente da Federação Sul-Cideste e consultor em segurança pública. Toninho, comenta um pouquinho para nós o que você achou aí da delegacia de Três Marias. Pois bem, Denilson, a situação é muito séria, chega a ser calamitosa. Não adianta o governo ir para a televisão, através do seu poder de comunicação, e dizer para a sociedade que tudo está bem, que nada está bem. Essa delegacia é uma prova de que a Polícia Civil não tem condição de prestar o serviço que é atribuído a ela através de preceito constitucional. A Polícia Civil, ela está mendigando, ela está capenga, e essa delegacia não é a única, exclusiva, delegacia do Estado, que as condições são as mesmas. Tem delegacias que a gente tem conhecimento e já provou para a sociedade, igual a delegacia de Neves, que tem delegacias piores que aquela. Então o governo do Estado já foi dito a ele, até o próprio governador de Estado, quando tinha três, congregava três cargos, CEPLAG, vice-governança e defesa social. Alertamos a ele em 2007, que a opção que eles estavam tendo naquele momento até hoje, de valorizar somente a PM, isso viria à tona uma hora. É importante a Polícia Preventiva? Sim. Mas o mais importante, e importante em conjunto, é o inquérito bem feito, é o policial fazendo a investigação, levando o inquérito à justiça, e esse cidadão sendo retirado das ruas. Assim, vai levar a verdadeira sensação de segurança pública para o Estado. Não adianta colocar Polícia Civil, colocar PMs nas esquinas, porque quando ele vira as costas, o crime acontece. O bandido é oportunista, o criminoso é oportunista. Ele não vai fazer nada na frente de quem tem a atribuição de combater crime, principalmente a preventiva, a prevenção. A sensação verdadeira é quando a investigação é bem feita, quando tem as condições mínimas para fazer os inquéritos, para serem bem relatados, enviados à justiça, e esse malfeitor, o cidadão do mal, ser retirado do convívio da sociedade. Ok, Toninho, muito grave isso tudo que você acabou de comentar aí. Sério mesmo, nós vamos fazer os ofícios para a chefia de polícia, para o secretário de Defesa Social, para o governador do Estado. Vamos intensificar essas cobranças. Três Marias merece muito mais do que isso. Não pode ficar desse jeito, não. Parabéns aí ao delegado, doutor Geraldo, também ao inspetor, que nos atendeu muito bem, e aos policiais bravos de Três Marias, policiais aguerridos, que mesmo numa quantidade tão diminuta, têm dado resposta aí a toda demanda produzida pela polícia militar, pela sociedade que procura direto as unidades policiais, estão aí fornecendo carteira de identidade, fazendo serviço de Detran, sem ter mínimas condições para isso, viaturas sucateadas, é muito sério. Então vamos tomar essas providências assim, sem cobrança não tem transformação, não é isso? Nós vamos agora novamente abordar, dando continuidade ao que nós pautamos aqui semana passada, sobre uma tentativa que o governo quer fazer, distinguir o fundo de previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Isso, o FUNPENG, um fundo superavitário, que tem aí quase 4 bilhões em caixa, que responsabiliza pela aposentadoria e pensão daqueles servidores que ingressaram no Estado de Minas Gerais depois de 2002. No contraponto desse fundo tem o FUNFIP, que é um fundo quebrado, que foi mal versado no passado, que é gerido pelo secretário de Fazenda, ou seja, a responsabilidade direta do governo do Estado, e que é deficitário. O governo quer acabar com o FUNPENG e quer manter só o FUNFIP. Nós não concordamos com isso. Os servidores públicos têm temores com relação a isso, porque já sofreram no passado com malversação desses recursos, não é verdade? Então vocês vão ver agora os dois lados da questão. É um assunto polêmico, um assunto sério, grave, pode comprometer a prestação de serviços importantes à sociedade, por isso é de interesse de todos nós. Vamos ouvir o lado representado pelo governo, na pessoa do deputado Lafayette Andrada, nosso companheiro, que a gente reconhece o seu valor, mas que nessa hora tem que ter uma visão pró-societas, pró-funcionalismo público. E vamos ouvir também a fala dos dirigentes sindicais, dos diversos segmentos do Serviço Público Minas Gerais, tanto do Judiciário, quanto do Legislativo, o Poder Executivo e até nós, a Polícia Civil. Até a Polícia Civil é alcançada com a quebra desse fundo. Só a Polícia Militar ficou de fora. É, assunto polêmico. Vocês vão ver tudo isso agora comigo na tela. Deputado, tem causado muita preocupação nos servidores públicos do Estado de Minas Gerais a possibilidade de extinção do FUPENG, que é o fundo de pensão dos servidores do Estado de Minas Gerais. O senhor que está alinhado aí com o governo do Estado, como é que vê essa situação? O que pode ser feito para que isso não aconteça? Na verdade, nada vai acontecer para os servidores. Vai haver a fusão do FUPENG com o FUNFIP. São dois fundos de aposentadoria. Eles serão fundidos e essa é a fusão de ambos, é que pagará a aposentadoria dos servidores. E o governo está mudando as regras de aposentadoria para os novos servidores. Os servidores que vierem a entrar para o Estado, a partir de 2014, a partir da aprovação dessa lei, terão um novo sistema de aposentadoria, em que Minas está replicando, está copiando o modelo implementado pelo governo federal. Aos servidores atuais, não se muda nada. As regras são exatamente as mesmas. Eles continuam contribuindo com o que sempre contribuíram, 11% no contra-cheque. O governo continua depositando 19%. Não altera absolutamente nada para os servidores atuais. Vai mudar, sim, muito, para os servidores novos, a partir da aprovação dessa lei, que terão um regime previdencial diferente, em que Minas Gerais irá implantar o mesmo sistema que foi implantado no governo federal. É mais um golpe desse governo que não valoriza o conjunto dos servidores públicos do Estado pela nobre função que exerce perante a sociedade é de extinguir seu fundo de previdência, retirando quase 4 bilhões de reserva técnica que foi feita para pagamento das atuais e futuras aposentadorias, utilizando esse recurso. Inclusive, o governo diz que vai pagar 13º salário com o dinheiro que é do trabalhador. Nós não aceitamos mais esse golpe do governo. E é nesse sentido que nós, da saúde, unificamos com o conjunto do funcionalismo e vamos intervir aqui na Assembleia, sensibilizando os parlamentares para que esses fatos não continuam ocorrendo, que é perda de direitos. O governo que anunciou, agora em 2013, reajuste zero para os servidores. É, lamentavelmente, final de ano, apagar das luzes, mais uma vez o trabalhador tem que se mobilizar. Quem está pagando a conta, no final de tudo, está sendo aí o servidor público do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez pagando as contas. Esperamos que o Poder Judiciário, que o Ministério Público, através da ação que ingressamos lá no Ministério Público, não é verdade, a ação que ingressamos na Curadoria Especializada do Patrimônio Público, possa dar solução a isso e barre, coloque fim a essa tentativa do governo. Nós já vivemos momentos difíceis, salário baixo, muito sucateamento e agora até o fundo de previdência, isso não pode acontecer. Vamos acompanhar isso e, semana que vem, vamos ver qual foi o desenrolar desse processo, não é isso? O programa Segurança e Cidadania vai fazer um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. As coisas que estão esperando os creyentes em Cristo nas idades passadas conforme a como foram prometidas por Deus e não as recebiram, é porque essas coisas são para ser cumpridas neste tempo final, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta etapa de ordem da Igreja, que é a etapa da edad de piedra angular. Ok, ok, estamos de volta aqui com o nosso programa Segurança e Cidadania. E está aqui comigo nos estúdios do Sindipol, do nosso programa, hoje o nosso companheiro Renato, da Prime, e ele vai falar conosco essa parceria que está sendo celebrada aqui entre o Sindipol, os nossos filiados e a Prime, que presta segurança e proteção automotiva. Fala para nós aqui, Renato, o que o filiado do Sindipol tem de benefício em fazer essa parceria com a Prime? Pois bem, Denilson, muito obrigado pela atenção, por essa inserção no seu programa, que é um programa de grande audiência no Estado de Minas Gerais, e a Prime Proteção Veicular, ela veio para somar juntamente com o Sindipol. Hoje, os nossos diferenciais para os associados do Sindipol que aderirem à nossa proteção veicular, ele contará com carro reserva por nove dias, nós possuímos oficina própria na Rua 3 Pontas 157, Denilson, isso é muito importante ressaltar para os policiais. Nós temos assistência 24 horas em todo o território nacional, temos também um excelente atendimento, um atendimento personalizado para os servidores do Sindipol. E vale lembrar que esse benefício também, ele é extensivo aos familiares dos associados do Sindipol. E para quem não é associado, Denilson, vale a pena conhecer a nossa estrutura, porque nós temos um grande diferencial em apresentar para os policiais que são sindicalizados à entidade Sindipol, e para aqueles que não são sindicalizados, nós também temos um outro diferencial, que é o nosso diferencial do preço, Denilson. Nós possuímos uma tabela diferenciada para os policiais civis do Estado de Minas Gerais. Então, Denilson, essa parceria, ela é de grande valia, porque juntos nós poderemos sim promover a segurança e a cidadania e a proteção ao bem e ao patrimônio de todos os servidores. Vamos ver então, Renato, o que a Prime traz para os nossos filiais do Sindipol. A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências. E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio. Entre em contato e saiba sobre os nossos planos de proteção. Tenhamos certeza que possuímos as melhores condições do mercado. Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br e nossa fanpage, Prime Proteção Veicular. Ou, se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone. 31-3273-7744. Vem com a Prime, 24 horas de proteção. Ok, estamos de volta aqui com o nosso programa Segurança e Cidadania. Nós agora vamos falar com os companheiros da Recivil, que são os nossos parceiros aí, que também promovem essa inclusão de pessoas, que também promovem cidadania, seja através do registro civil e seja através das políticas públicas em parceria com o Governo do Estado. Com vocês agora, os companheiros do Sindicato dos Registradores Oficiais de Minas Gerais, muito bem presididos pelo nosso companheiro Paulo Risso. É com vocês, parceiros. Bom dia, está começando mais um Momento Recivil. Hoje vamos falar de uma nova tecnologia que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, a certificação digital. E o nosso entrevistado é o professor, advogado e especialista em Direito Digital, Alexandre Teniense. Doutor Alexandre, muito bom dia. Bom dia, prazer em estar aqui com vocês. Que bom, prazer é nosso. A certificação digital é uma tecnologia que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Para a gente começar essa nossa entrevista, eu quero que o senhor explique um pouco mais sobre o que é a certificação digital, para que ela serve. Bom, a certificação digital pode ser compreendida de diversas formas. Uma maneira bem simples é dizer que a certificação digital seria a carteira de identidade do cidadão para a prática de atos por meio eletrônico. Ou seja, vários serviços começaram a ser prestados pela internet, onde os documentos são gerados em formato digital e são transacionados, são remetidos, se formam atos de manifestação de vontade. Para que haja a certeza inequívoca quanto à identidade de cada um desses transacionantes, é necessário que cada um deles possua um certificado digital. A partir do certificado digital, eles podem, por exemplo, gerar a assinatura digital, que é a representação de que um determinado documento digital passa a ser remetido para um terceiro, com o uso da criptografia, o que garante a certeza de que esse documento não vai ser adulterado, interceptado, modificado, bem como a certeza quanto à identificação do portador do certificado digital. Isso porque o certificado digital, ao ser entregue para uma determinada pessoa, é exigido o comparecimento presencial do mesmo e a validação da documentação para saber que esse certificado está sendo entregue para aquela pessoa que realmente deveria ser a titular. E por que muitas pessoas ainda desconhecem essa tecnologia? Eu acredito que esse motivo tem a ver com o momento crescente da oferta de serviços por meio eletrônico. Nós temos tendo uma tendência crescente de serviços, por exemplo, imposto de renda, que já pode ser declarado com o uso do certificado digital, na área da justiça, você pode fazer envio de peças, protocolando por meio digital. Então, na medida que o governo ou outras entidades passam a aumentar a oferta de serviços, onde a informação circula apenas em formato digital, obviamente você tem uma relação direta de que as pessoas vão ser obrigadas a comprar essa identidade para fazer essas transações apenas pelo meio eletrônico. Outra forma da gente entender o que é certificado digital é absorver a ideia de que certificado digital é uma forma de relação de confiança na transação que é realizada por meio eletrônico. Então, um e-mail que é assinado digitalmente, entregue para uma outra pessoa, com uma declaração qualquer, vamos supor que seja uma certidão, esse documento, tendo gerado em formato digital e assinado digitalmente, ele tem força de original pela lei. Consequentemente, nós podemos, a partir daí, pensar na hipótese de assinar procurações, que inclusive já tem uma regulamentação específica na lei do processo eletrônico, firmar contratos, enfim, qualquer ato de manifestação de vontade. E um cidadão que quiser adquirir um certificado digital, o que ele deve fazer, onde ele deve ir? Ele deve procurar as diversas autoridades certificadoras, certificadoras, que são entes fiscalizados pelo ITI, que é um órgão ligado à Casa Civil da Presidência da República, que tem as atribuições para fazer a emissão dos certificados. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a Prodengi, existia uma empresa Valid, que é uma certificadora, existe CertSigns, enfim. Se vocês digitarem na internet, vocês vão encontrar a oferta de vários lugares onde esses certificados poderão ser adquiridos. Existem vários tipos de certificado digital. Fala um pouquinho sobre esses tipos. É, existem várias variações, é verdade. Nós temos, por exemplo, o certificado digital, que é entregue como sendo um token, como se fosse parecido com um pendrive. Existe o certificado digital, que é gravado num chip de um cartão, que é um modelo que é utilizado, por exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que cada advogado hoje tem essa identidade, tem um chip e faz a remessa das peças protocolares por meio eletrônico dessa maneira. E também você tem a variação dos certificados considerados A1 ou A3, são os mais comuns. O A1 tem validade de um ano, o A3 tem validade para três anos. Obviamente, isso vai variar em relação ao preço de cada um deles. Agora, falando um pouquinho na área dos cartórios extrajudiciais, como que um notário, um registrador, ele pode utilizar o certificado digital no seu dia a dia? Olha, eu acho que existe uma grande possibilidade de oferta de serviços que os cartórios deveriam começar a explorar através do meio eletrônico com o uso da certificação digital. A partir do momento que um tabelião ou notário resolva entender que aquele serviço que é prestado no balcão e com o uso exclusivo do papel também pode ser oferecido pela internet, substituindo pelo documento digital, toda vez que existe a necessidade de que ele faça assinatura com a caneta no papel, este mesmo ato poderia também ser ofertado através da certificação digital, com assinatura digital, por meio de um documento gerado em formato digital. Então, nós temos que mudar um pouco esse conceito, desconstruir a ideia de que a informação, para ter validade jurídica, ela só pode estar vinculada ao papel. Isso não é verdade. Como já disse, há 12 anos nós temos uma legislação que permite você gerar um documento em formato digital e dar validade legal a esse documento. O que falta é a mentalidade. Nós temos que mudar, nós temos que amadurecer, porque no momento em que a gente descobrir que a informação que está sob a tutela dos notários possa ser ofertada, circulada, apenas em formato digital, uma gama de serviços, uma gama de oportunidades irão surgir para todos que possam estar interessados em melhorar os seus serviços. Sem contar que o meio ambiente também agradece. A natureza agradece. Não é piegas de dizer que a gente espera que nesse nosso país a gente consiga prestar serviço sem ter que derrubar árvores. A gente consiga fazer justiça sem ter que cortar árvores para poder colocar a fula de papel nos processos, nos autos judiciais. Então, há uma melhoria por todos os lados, inclusive pelo lado ambiental. Isso mesmo. Então, tá bom, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Melina. Hoje conversamos sobre certificação digital com o advogado, professor e especialista em direito digital Alexandre Atenice. Não perca o nosso próximo programa. Ok, ok. Parabéns aí a você, Renata. Parabéns a você, Melina. E a você, Paulo Risso, nosso grande parceiro aqui do programa Segurança e Cidadania. Nosso programa vai chegando ao seu final. Foi muito dinâmico, muitos assuntos interessantes. Esse do FUPENG, essa nossa cobertura que fizemos na inspeção sindical lá em Três Marias, muito séria a situação da Polícia Civil no interior. Nós não podemos parar por aí. Belo Horizonte tem alcançado, sim, sem dúvida, um nível adequado de investimento, mas precisamos de desenvolver também investimentos, melhora nas unidades policiais do interior do Estado, pois é lá que está acontecendo o conflito. A droga, o envolvimento de menores, isso não é um privilégio de Belo Horizonte. Tem chegado, sim, o interior. Então, nossa equipe vai fundo, vai continuar nessa atuação, porque não somente zelar pela condição de trabalho dos policiais civis, mas também na prestação de serviço qualitativo à sociedade. É para isso que estamos aqui, a dinâmica do Sindicato Cidadão. Não vamos parar por aí. Você, policial civil, que ainda não se filiou, venha feliz e fortaleça a nossa categoria. Não existe categoria valorizada e respeitada com o sindicato fraco. O sindicato só se fortalece com o número de filiados, com o investimento, com a participação de todos vocês. Venha feliz e faça parte dessa família. Você que quer contribuir com o programa Segurança e Cidadania, acesse o nosso site, fale conosco, através desse endereço que você muito bem conhece, mas é sempre bom lembrar que é o www.sindipomg.org.br Por sua audiência, por sua participação, fica aqui o nosso muito obrigado. Que vocês tenham um abençoado final de semana. Esperamos contar com você no próximo sábado, aqui na Band, se Deus quiser. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri